Bom dia, gente! Gente, eu já estou tão feliz, tão feliz. Hoje o Miguel faz cinco meses, ele completa cinco meses. E agora é oito e meia, oito e quarenta, eu acho. Eu tava conversando com vocês lá no grupo das mamães. E enquanto o Miguel mamava, aí eu deixei ele lá com o pai na cama. Ele tá dormindo ainda. E eu vou dar uma arrumadinha aqui no quarto dele. Gente, tá um frio hoje. E eu tô com essa cara de louca, louca. E eu vou arrumar aqui a casa porque dez e meia, vem a fotógrafa fazer as fotos dele aqui em casa. A gente tentou uma vez só fazer as fotos dele fora e não deu muito certo. Então a gente vai continuar fazendo as fotos aqui em casa. Aí eu vou arrumar aqui o quartinho dele porque tá uma bagunça. Sempre tá uma bagunça quando eu mostro pra vocês, né? Olha aqui. Aí eu troquei de lugar a cama e tá uma bagunça já. Vou dar uma arrumada aqui, eu tô tão nervosa, não sei porquê. E hoje tem consulta dele também. E a gente tem que dar, acho que uma ou duas vacinas ainda nele. Porque era pra gente ter dado dia 25. Olha só que pais irresponsáveis, né? Era pra gente ter dado dia 25. Aí a gente pagou aqui da reação e não deu reação nenhuma, graças a Deus. E aí só ficou aquelas duas, a líquida, né? A da boquinha, da gotinha. E mais uma na perninha dele. E aí a gente vai lá hoje à tarde pra ver se eles dão ali no posto. Porque eles são cheios de falar, não, você só tem que vir de manhã. E, gente, eu não comi nada, não fiz nada. Eu só levantei da cama e vim aqui falar com vocês. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu coloquei um pijama, eu tô igual uma louca. Tá no tripé, porque a minha câmera de vlog, gente, era a GoPro. E a GoPro tá dando muito pau no áudio, sabe? Quem que acordou? Miguel! O Godinho! Oi, seu Godinho! Fala oi, Joel! Oi! Gente, eu jurava que os dentes do Miguel iam sair hoje de manhã. E não saiu. Não saiu. Assim que eu acordei, que ele quis mamar, eu já olhei direto na boca dele pra ver se tinha dente. E não tem dente, mamãe! E não tem dente, mamãe! Essa noite ele mamou muito, 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 muito mesmo. Assim, tipo, de meia e meia hora ele tava mamando, sabe? E aí eu falei, vai sair, vai sair amanhã e eu vou acordar e vai ter dente. Não. Não tem dente nessa boca. Porque ele fica bem enjoadinho a noite toda. E se mexe pra lá, e se mexe pra cá. Olha o boy da mamãe. Vem, olha o boy da mamãe. A mamãe tá falando do neném e o neném tá olhando. E se mexe pra lá, e se mexe pra cá, e se mexe pra lá, e se mexe pra cá. Ah, quem que fez assim a noite inteira? Olha o olho disso. Oi, gatinhas. Oi, gatinhas. Fala oi pra todo mundo. Gente, ele quer pegar a câmera. Olha o pau. E aí eu vou, já me troquei. Eu dei uma arrumada aqui no quartinho dele, passei uma vassoura na casa. Pra as fotos ficarem bonitinhas, né? Não ficar tudo bagunçado. Gente, olha como ele tá. Ai, meu neném. Mamãe nem acredita que você tá aqui faz cinco meses já. Mamãe nem acredita. Você é lindo de sua noite. Sua noite. Vamos tomar um banhinho, né, amor? Mamãe nem acredita. E aí, gente, eu vou pôr nele a jardineira que a Ieda mandou pra ele, ó. Olha que linda. Aí eu vou pôr nele a jardineira pra gente fazer as fotos. A Ieda viu naquele vídeo que eu tava atrás de uma jardineira. E ela mandou pro Miguel de presente. Fala obrigada, pai Ieda, amor. Fala obrigada, Ieda. Ai, eu não aguento com esse neninho. Eu não aguento. Eu não aguento com toda a fufura. Toda a fufura. Você pegou a Zizi. Você pegou a Zizi. Eu não aguento. Eita. Riqueza. Olha aqui a Zizi. Meu amor da mamãe. Te amo. E agora eu vou passar uma maquiagem bem básica mesmo, sabe? Só pra tirar a cara de louca. 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 Vai estar me um hidratante. Vou passar um protetor solar. Não sei por que eu peguei a mania de passar quando eu tava grávida. E falavam que eu tinha que passar. Mesmo tendo friso. Não sai mancha. Porque a luz do ambiente também tem raios UV e tal. Eu não sei. Eu vou sair uma mancha. Acho que saiu desse lado aqui, ó. Só que eu não sei. Nunca mais vi ela. Acho que sumiu. Mas tinha uma mancha bem assim, ó. No meu rosto aqui. E aí eu vou passar uma base. Vamos ver essa daqui da Mary Kay, ó. Essa aqui é a minha maquiagem que eu faço quase todas as vezes que a gente sai. E a gente não tem... Aí eu vou passar um pó. Só pra assentar essa base que eu passei. Vou passar um lip balm. Eu não passo mais batom depois que o Miguel nasceu. Porque eu sempre tô beijando ele. E a lip balm é fácil de tirar, sabe? E o batom não. Negocinho pra hidratar a boca. Aí eu sempre passo esses dois aqui da Maybelline. Esse rosinha. Que é o Big. Great Lash lá. E o Tecolossal. E agora eu só vou passar um iluminador com... Um blush mais escurinho assim. Só pra dar uma cordinha. Aí eu misturo os dois. Porque esse aqui tem brilho e esse aqui não. Tira um pouquinho. E passo aqui. Esse aqui, gente, é maquiagem que eu uso sempre. Sempre depois que o Miguel nasceu. Vamos lá ver o Miguel, o Miguel, o Miguel. O Miguel. O dono se trocou? Não. Pode deixar que eu troco. Oi, Miguel. Cadê esse dente que não sai, mamãe? Cadê o dente que não sai, meu amor? Cadê o dente do bebê que não sai? Gente, hoje já é outro dia. E ontem eu não terminei de gravar pra vocês. E ele ficou bem enjoadinho. Ontem a gente fez as fotos dele. Aí depois a gente almoçou e já foi direto pro posto. Porque tem que chegar lá a uma e pegar a senha pra poder dar... Aí a vacina começa a dar uma e meia. Mas a gente tem que chegar sempre a uma pra poder conseguir pegar a senha. Porque eu acho que são 10 ou 15 senhas, alguma coisa assim. Saindo de lá, a gente já saiu na correria pra ir pra pediatra. A gente foi na pediatra e o Miguel... Deixa eu pegar aqui o tamanho que o Miguel já tá pra vocês. Ele completou 5 meses ontem, né? Como eu já falei. E ele está com 6,930 quilos. E tá com 63 centímetros. Então, ela sempre marca aqui, ó. O tamanho dele certinho, o peso. Ela falou que ele tá crescendo muito bem. E que... E aí a gente perguntou. Porque o Miguel, ele anda bem chorãozinho à noite. Tipo assim, ele acorda muito pra mamar. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo? Que ele acordou a noite toda, assim, pra mamar. De meia e meia hora, ele queria mamar. E aí ela falou pra gente que podia ser duas coisas. Ou o dente que tá pra sair. E aí ele quer... Você tá olhando na câmera? Olha ali, amor. Eu tô olhando na câmera, amor. Eu mostro. E aí... Ele pode ser o dente. E pode ser a crise do crescimento. Que funciona da seguinte maneira. Como tudo pra ele é um desafio. Ele até a ida dele pra pegar. Até essa coisinha dele, assim. Ele, tipo... Como é que é, amor? Estimula muito ele. Sabe? Tudo isso. E agora ela falou, assim, que tá na fase de sonhos. Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra ver. Tá na fase de sonhos. Então a gente percebe mesmo que às vezes ele dormindo, ele dá risada. Às vezes ele dormindo, ele chora. Ele fica... Sabe assim? E aí ela falou que o sono deles é assim. Começa cochilando, né? E aí vai no sono profundo. E aí começa ali no sono... No sono REM. Ram ou RAN? E? No sono REM, RAN. Uma coisa assim. Acho que é no RAN. Esse sono dura 40 minutos. Então ali nesses 40 minutos é o tempo que ele tá chorando pra pegar a... pra poder mamar. E aí ele fica... Ela falou assim que é normal, que a gente tem que detectar quando ele tá mais cansadinho, quando ele tá... e se for isso mesmo, se for. Se ele tiver muito enjoadinho, ela falou assim que se a gente achar que é os dentes, a gente pode, antes de dormir, dar um tileno ao bebê, pra ele... pra ele... pra ele ficar mais calminho, não sentir tanta dor. E eu percebo que é os dentes dele que tá crescendo. Pode ser, eu acho que as duas coisas podem ser. Ele tá sofrendo um pouquinho que ele tá crescendo, ele tá descobrindo um mundo novo, né? Porque é tudo novo pra ele, tudo novo. E ele também tá sofrendo por causa desses dentes que não saem. Porque é só a gente passar o dedinho assim na gengiva dele, tá muito inchada a gengiva dele. E é só a gente passar o dedinho que ele já... No que a gente chegou, ele ficou bem enjoadinho, sabe? Assim, tudo que ele, tipo, ele ia tentar pegar, ele não conseguia pegar, ele chorava, aí ele ficava meio assim, aí ele pedia pra mamar, aí ele não queria mais mamar, ele queria o pai, sabe? Assim, ele ficou bem assim. E aí eu quis gravar. E aí, eu preciso contar uma coisa pra vocês. A gente comprou um pacote de pampers, essa pampers aqui, ó. Não é teu nome mesmo, amor? Premium Care. Premium Care. A gente comprou na promo... Não, não tava na promoção. A gente comprou... Porque bastante gente comentava... Pra mim, como o Miguel, ele passa esse tempo todo sem trocar de fralda, ele vai... A gente troca umas 10 horas, 10 e meia, e ele fica até o outro dia, assim, as fraldas. Vocês comentavam aqui pra mim comprar essa fralda, porque era muito boa, porque valia muito a pena pra ele passar a noite, que era o melhor pra ele, era pro bem dele. E aí a gente comprou essa fralda. Gente, conta, amor, sua experiência com a Premium Care. Ele amanheceu mais molhado do que com a... Muito pouco. Deixa eu seguir. Aí eu fiquei revoltado pra pagar. E como é que ficou a fralda que você falou? Ficou parecendo que tem uma gelatina dentro. Gente... Tudo molhado, tudo molhado, tudo molhado. E foi, assim, uma decepção, porque todo mundo fala bem e tal, porque é uma das fraldas mais caras. A gente pagou, acho que... É a mais cara. É a mais cara. A gente pagou, acho que um real... Foi vinte. Não, não foi tudo isso. Foi. Não. Não foi tudo isso. Não foi tudo. Foi um e quatro, uma coisa assim, cada fralda. Né, amor? Né? Aí a gente comprou aquele que vem em oitenta. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Essa caixa foi, acho que, oitenta reais, amor. Oitenta, noventa reais. Oitenta e pouquinho. Uma coisa assim. Quanto que vem? Oitenta e quatro. Foi um e quatro. Oitenta e quatro menos um e quatro. Não, foi... Foi um pouquinho mais de um e quatro. Foi um pouquinho mais de um e quatro. Foi oitenta e sete, noventa, né? Foi oitenta e sete que a gente pagou. E vem oitenta e quatro fraldas nessa caixona. E olha as fraldas aqui, gente. E aí... Elas estão com um cheiro meio que de álcool, sabe? Eu não sei se essas fraldas estão vencidas, porque eu tentei procurar aqui a validade dessa caixa e não fala... A validade... Não fala a validade aqui, não sei se apagaram, sei lá. Eu sei que a gente comprou no B. E a Pampers, a verdinha lá, serve muito bem pra gente. Tanto a verdinha quanto a vermelha. E aí... Você mandou um e-mail, né amor? Um e-mail pra Pampers. E ele mandou um e-mail pra Pampers, falando que a gente comprou, achando que ia ser o melhor pro nosso filho. E aí... Eles pegaram a entrada em contato com a gente. Gente, as fraldas estão tudo aqui. Acho que a gente usou duas ou três. A gente usou uma ou duas durante o dia pra testar se era muito xixi que ele tinha feito nessa noite. Mas não era. Sempre acontece isso com essas fraldas. E aí eles mandaram um e-mail falando que isso não era normal. E realmente a gente acha que não é normal o que aconteceu com a gente. E aí... Eles perguntaram quantas fraldas que tinha aqui ainda, que a gente não tinha usado. A gente falou que só tinha usado duas ou três da caixa. E tá tudo aqui, gente. Tá tudo as fraldas aqui. A gente não tem coragem de usar nele. Porque certeza que ele sofreu. Porque ele... Né amor? Nossa, ele ficou muito reclamando. Ele reclamou a manhã toda. Porque tava vazando. E aí a gente foi trocar e ele tava todo mijado. E aí eles entraram em contato com a gente e mandou esses pacotes. Mandou quatro pacotes desse daqui, ó. É, deu 96 fraldas. Deu 96 fraldas. Quatro pacotes com 24 fraldas. E aí eles falaram que é pra gente testar, né amor? É, testar e ver se... Pra testar e ver se realmente era aquela caixa ali o problema. Com o watch, alguma coisa do tipo. Ou se é o problema com a premium care mesmo, sabe? E aí eles ficaram de vir buscar essa caixa aqui. Pra mandar um representante pra vir aqui em casa. Pra pegar essa caixa. E se eles não vieram, quantos demoram? 15 dias. Em 15 dias. Depois que chegar a... Esses pacotes aqui que eles mandaram. Eles mandaram nessa caixa aqui, ó. Foi até pelo correio, né amor? Foi. Eles mandaram aqui, ó. Eu acho que quando a gente paga por uma coisa cara... Cara, mesmo que seja barato. Eu acho que o que tá escrito na embalagem tem que cumprir com o que tá dizendo ali. E não cumpriu. Sinceramente não cumpriu. A gente ficou muito decepcionado com a plant. Quando acontecer alguma coisa do tipo, manda e-mail, reclama. Porque a gente tá pagando por isso, entendeu? A gente tá... E aí a gente vai testar pra ver se é um problema com esse lote aqui. Porque sempre... Gente, ainda mais com o nosso filho. Sempre que acontece alguma coisa com eles. A gente... Mesmo que a gente pague cara algum brinquedo. Alguma coisa que não esteja cumprindo. E aí o Miguel, ele tá se divertindo aqui, ó. Com os pacotes, ó. Liso, o que foi? Você tá triste? O que que o neném tem? Descobri que as nuvens são feitas de algodão. Quanta emoção. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Eu! Quem quer brincar? Eu! Levanta a mão. Eu! Ó, 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 bichinho. Ai, que bunda gostosa. E aí o pai do... Lindo da mamãe. Gente, aquela hora que o Miguel tava brincando. É, eu acho, não sei o que que é ser os dentes, hein. Ele tá babando muito. Aí, ele tava ali brincando tranquilinho. Do nada, ele começa a chorar, 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 chorar sem parar. Eu até desliguei a câmera, porque eu não ia conseguir filmar pra vocês. Aí eu peguei ele, vim aqui no quarto pra dar um banho nele. Fui lá, esquentei a água, enterti ele aqui no bercinho um pouquinho até eu ir lá e encher a banheira. E aí, consegui dar o banho nele. Ai, coisa gostosa da minha vida. Ih, gente, eu não sei, eu não sei. Eu não vejo a hora de esse dente sair logo pra passar, sabe? Tudo isso. E aí, ele tá assim, ó. Todo joadinho. Ele abre a boca e sai aquela baba assim, sabe? É, a mamãe botou um babador. Olha isso, gente. Ó, desse jeito que ele fica. Descobri que as nuvens são feitas de algodão. Quanta emoção. Olha lá, pega a câmera, pega. Fala oi. Oi. Oi, gatinhas. Bem assim, gente. Do jeito que vocês viram agora. Do nada, ele começa a chorar, chorar, chorar. E eu não sei se é a Cris, não sei se é os dentes. Eu acho, mas não sei. Eu acho que juntou os dois, sabe? Tadinho. Se o bebê de vocês estiver fazendo isso em casa, me enxuma. Gente, eu não sei o que fazer. Eu sei o que fazer, dedezinho. Eu quero a atenção da minha mamãe. Toda para mim. Toda para mim, babãe. Então é isso, gente. O vlog de hoje termina. Eu realmente não sei como lidar com isso que tá acontecendo. E o único jeito que eu vou ter que fazer é ficar com ele o tempo todo. Grudadinho. Coladinho. No colo da mamãe. Coladinho. Grudadinho. Sempre, 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 sempre. Assim, né, amor? Daqui a pouco tá na hora dele mamar. E aí eu vou, gente, eu vou ter que dar... Vou ter que dar muito amor pra esse neném. Muito. Muito amor, né? Muito amor, mamãe. É Rangu. Por aqui. Eu vou testar a fralda. E no próximo vídeo eu conto pra vocês o que que deu nessa fralda. Gente, minhas costas estão... Nossa, vocês não tem noção da dor que eu tô sentindo. Nas minhas costas. Porque carregar um neném de 7 quilos não é fácil. Ainda mais um neném em crise. Em crise de crescer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog do quinto mês do Miguel. Ó, gente, não dá, não dá. Mamãe vai te ligar, já vou te ligar. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.